O HOUSE IS MINE Eu acho que encontrei aqui uma cena perfeita e para que vocês também interajam com a série cada vez mais e é sempre um objetivo que o Silvio tem em mente. Quanto mais vocês interagem com a situação melhor e deixam sempre aquelas dicas que fazem com que o Silvio se melhore dia após dia em qualquer jogo, em qualquer série. Amigos, isto por exemplo aqui no moveset, isto aqui é os templates, eu posso copiar exatamente os truques, ou seja assim a miniatura, o finisher, tal como os ataques em si, vai criar uma dificuldade para o Silvio, porque cada personagem vai ter que me adaptar, mas por exemplo, tenho aqui várias, todas elas custam 10.000 VCs, o Silvio neste momento tem 17.000, eu consigo comprar uma e eu estava a pensar, The Rock, o que é que vocês acham? Acho que todos concordam comigo, começámos pelo The Rock, mas agora, o que é que vai acontecer? I can't keep this move, I'll never have to complete a really story 3 times. Ah ok, ela está bloqueada, mas a partir do momento que nós conseguimos comprar com os VCs, ela fica desbloqueada, por menos assustei mesmo, pensava que mesmo que comprasse, não iria conseguir usar os truques, mas não, parece que vamos poder usar mesmo, estou por 619.000, exatamente, e vamos lá comprar o The Rock, aí está. Supostamente, ah ok, isto aqui tem a lógica, eu não sei, especial moves, agora, podemos não incluir algumas coisas e manter, o Silvio vai manter, mas agora digam, o que vocês acham disto nos comentários, e qual, qual, o Silvio não vai mudar isto, tipo, todos os episódios, não, mas qual é o próximo, o próximo que vocês querem que o Silvio encarne, quando tiver outra vez 10.000 VCs? O Silvio agora tem 7.750, quando chegar às 10.000, ou daqui a 2, 3 combates, ou daqui a 2, 3 semanas, que é mais ou menos a mesma coisa, o Silvio, vocês comecem a fazer hashtag, triple H, por exemplo, hashtag Undertaker, hashtag whatever, amigos, o vosso lutador preferido, gostavam de ver o Silvio com os truques dele, ok, mais para a frente, o Silvio depois volta a fazer uma cena mais customizada, à minha maneira, como eu gosto, com o truque deste e com o truque daquele, e voltamos à situação, mas isto tudo, é claro, deixem a vossa opinião, o que é que vocês acham sobre esta situação, o que é que acham do Silvio começar a trazer aqui esta situação, é bom, porquê? Porque, lá está, vocês estão sempre a pedir truques, estão sempre a pedir, mete este, mete aquele, mete aquele, mete aquele outro, e o Silvio às tantas não consegue, não consegue atender a toda a gente, não consegue pôr os truques que todos vocês querem, vocês são malucos, e então, eu acho que é uma excelente oportunidade, e aqueles que conseguirem mais votos nos comentários, vocês irem escolhendo, e usando em vários combates, acho que faz todo o sentido, eu não sabia que havia essa situação, poxa, mas vamos embora, vamos embora agora sim, para o combate, para o que interessa realmente, né, Bad News, Barrett, vezes Chamos, eu aposto no Chamos, eu aposto no Chamos, se eu olhei que disse, Chamos ganhou, Chamos ganhou, Chamos ganhou, Silvio vs John Cena, amigos, ele voltou no WrestleMania, ele está quase, quase a regressar, aliás, não sei se não regressou, entretanto, se eu não viu mais nada, mas em princípio, ele ainda estava meio que ilusionado, amigos, ele ainda não está a 100% John Cena, comentos, é o que o Silvio leu, o que o Silvio ouviu de outros belhotos, não tenho 100% do que estou a dizer, mas em princípio, ele ainda está a recuperar de lesão, ele entrou na WrestleMania, mas com coisas muito especiais, e só com a cena de dar e não levar, não sei se vocês repararam, praticamente, mas se vocês souberem mais alguma coisa sobre John Cena, partidem aqui com o Silvio e com os subscritores, mais BDS, amigos, estamos quase, quase a chegar aos 50 mil inscritos, por isso, se tu não és inscrito no canal do Silvio, se estás a ver este vídeo e não tens conta, olha, o Budal já está a fazer agora, não custa nada a criar uma conta no YouTube, uma parte de vocês, 90%, tem, é, você vai atacar, não, tem conta, e já seguem o Silvio, e se inscrevem, e like em todos os vídeos, não sei, assim, como se nós simplesmente o Silvio e a gente está na parte, e acabou quems aferta na ação, oh my God, toma na vista, eu Hasht com � ăn o joinha com alguém, agora com John Cena de contribuição com o privado, ainda não será contador em Спandade, eu sabia que isso Eywaterra ia ter, oh homem, isso é tudo, could itens, vamos ter que ter o final de momento, boa sorte mas aqui também não vai ser o nosso combate em si, porque, não sei se isto vai ser mesmo combate, será? Não esqueçam que estamos com os truques do Rock. Mas como eu estava a dizer amigos, se não és inscrito no canal do Seals, toca a inscrever, deixar aquele like em todos os vídeos, e aqueles fanzores de WWE já o fazem. Olha o gajo que queria me dar um superman punch, tipo motherfuckings, é um maluco que deu no árbitro. Oh Jesus, ele deu no árbitro amigos, vocês não viram? Ele não acertou no árbitro aquele soco. Isso é maravilhoso, às vezes você tem que pegar o que é seu, ele está fazendo isso agora. Ele está fazendo suas intenções claras agora. Oh, é isso aí para o Boat Alice. Bem, eu acho que ele tem que acreditar em si mesmo. Porque temos um episódio quinta-feira épica, mas no domingo já sabem que há outro episódio ao meio-dia, em princípio. O Seals no outro domingo não conseguiu lançar ao meio-dia, mas em princípio. Neste já vai sair normal, normal, normal. Ora bem, Seals, então está feitinho, já mandamos o Boat Alice para casa. Este é o meu guest hoje. O meu guest hoje. Como é que é melhor? Estás muito bonita hoje. Vamos falar sobre Boat Alice. Vamos falar. Como você se sente sobre ele ambushing-te hoje, durante o seu próprio match? A única cena que me aborrece mesmo, é que não lutei contra o John Cena. O resto, o Boat Alice é tipo uma pedra no sapato. Que eu vou tirar muito facilmente. Muito facilmente. Não tem nada novo aqui. O meu match é o melhor. Ele me amou. Eu me amou. Eu me amou. Esta não é a primeira vez que eu passei isto. Se ele quer um match, estou feliz de me abrigar. Vamos fazer isto no ringue, um por um. E ver quem é o melhor homem. Ou é isto que está mais acima, amigos. Não custa nada, né? Até o próximo evento. E depois tentar rivalidade. As coisas estão se acelerando entre vocês dois. O que são os seus pensamentos sobre esta rivalidade? Chegar ao número 1 contendo depois de rivalidade com o Rivali. Não me deixe mostrar. As coisas estão se acelerando entre vocês dois. O que vocês escolheram esta rivalidade? Mas eu também posso... Não. Posso... Não querer rivalidade com o Boat Alice. É... Rivali? Quem é ele brincando? E quem é você para perguntar uma pergunta assim? Ele está dentro de mim. E não custa o meu tempo. Eu estou indo para coisas que são custas do meu tempo. Estamos terminados aqui? Ai, que chá, velhota. Acho que vai dar chata, meu. Haha! Foi uma resposta assim um bocado ríspida. Mas... Thanks for the time. Back to you. Não faz sentido. Se calhar o Boat Alice... Não é... Ele acho que está um pouco acima de mim no ranking. Mas ele vai passar logo topo. Vai passar logo topo. É isso que nós vamos trabalhar. Um... Boat Alice não é... Podia começar aqui uma aventura. Uma aventura. Podia. Podia. Mas não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Eu queria combater com o John Cena. Mas não me deixaram. Come on. Volta John Cena. Hashtag Volta Cena. Estás perdoado. Vamos lá aqui. Ahm... Por exemplo. Posso aqui... Entrance... Ribeck. Stay Stop. Ramp. Confirmo. Eu já desafio ao Ribeck. Amigos. Hã? O que é que vocês acham? Estão sempre a invadir os combates, amigos. Também vão invadir o deles, né? Vão invadir logo o do gajo que tem o título. Ou nós andamos aqui a brincar. Às... Às... Às não sei. Não. Estamos aqui para acabar com a raça deles, amigos. Estamos aqui para ganhar o foco do Intercontinental Championship. E o Seus vai conseguir isso. E não vai demorar muito tempo. Não vai, não. Não vai, não. Já estou há muito tempo sem o título da NXT. E já tenho saudades de ter o... O belo... À cintura. Salt Lake City. O que é que eu pensava aqui? Ter um combate com o Neville. Ai, pensava. O próximo contato está preparado por um foco. Não sei se tem que ganhar alguma coisa. De Las Vegas. Pagando em 291 lbs. O campeão intercontinental, Raibeck! Raibeck! Escucha a reação que esse cara recebe de uma grandeza, nunca se encontra em casa. Os dois estão esperando por um pouco tempo. E, sinceramente, eu também. É isso que eu sou. É isso que você é. É isso que você é. É isso que você não vai. 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 Hoje é muito rápido! Isso é maravilhoso! Algumas vezes você tem que ter cuidado. Ele está fazendo isso agora. Por isso é o que vamos fazer. Olhe! Quando eu decidi que o Ryback foi feito, eu não acredito! Bem, você sabe, eu já ouvi a senhora cantar. Ou esta é a signatura? É, acho que é a signatura do Ryback. Não sei, amigos. Algumas vezes me comentaram... Não interessa, amigos. Demos uma tareia ao Ryback. 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 E este episódio é muito confuso. Estamos atacados, atacamos... E o nosso combate em si não houve ainda. E não tem a noite para a gente. Por favor, vêm ela outra vez mais as conversas dela. Vamos falar sobre Ryback. Sim, sim. Nós vimos vocês dois ir face-to-face no Ryback. Sim, é isso mesmo. Queria compartilhar algum pensamento sobre isso? Eu posso compartilhar contigo alguma coisa? Só que tu, se tu não fosse tão chata, meu. Este é um combate para a idade. É o nosso crime elétrico. Ele é a minha próxima vítima. Eu queria olhar mais perto na minha próxima vítima. E eu acho que eu já vi o suficiente depois de hoje. Um olhar para ele e eu sei que o vou romper em duas vezes. E romper a sua vontade. Só queria ver ele face-to-face before eu terminar sua carreira. É tudo isso foi. É tudo isso foi. É tudo isso foi. É tudo isso foi. Então... Eu vou romper em... Não. Você também está lutando muito. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Se você realmente olhar para isso. Isso é uma rivalria entre os dois maiores superestars da WWE hoje. Mas eu tenho notícias para ele. Eu não vou perder. Eu não me importo o que acontece amanhã. Na próxima semana. Ou no Pay-Per-View. Eu venho no top. E não há nada que ele pode fazer sobre isso. Eu vou ir no top, cara. Está tudo dito, amigos. Está tudo dito, amigos. Brevemente temos um combate com o Ryback pelo título ou sem título. Mas o Silvio vai lutar contra o Ryback. Vai lutar contra o Ryback. Não sei se ainda neste episódio. Provavelmente não. Mas no próximo Pay-Per-View. Tal como o Silvio disse. A coisa vai acender. Agora, se vai ser pelo título, se não. Temos que estar com rivalidade. Até lá. Lembrem-se do que é que aconteceu no NXT. Quando se perdeu a rivalidade. A rivalidade. Chega para o review. E sopa. Sopa. Vamos lá assimilar aqui o resto dos combates, amigos. Chris Jericho. Batista. Vou postar em Chris Jericho. Brock Lesnar. Fandango Brock Lesnar. Wyatt Big Show. Vou postar no Wyatt. E ganhei o Big Show. Sério? O resto acertei. Mas o Big Show. É difícil. É difícil. Smackdown. Será que agora que temos um combate? E hoje... A rivalidade com o Ryback. E agora sim. Buradas. A sério. Buradas. A sério. Buradas. Buradas. Tu queres outra vez levar na corneta. Nem simulei que os dois jogadores. Vamos embora, amigos. Vamos embora o combate. Finalmente ao combate. Nós temos aqui. Enxole-se um alto. Enxole-se do outro. Não. A coisa eu tenho que invoir. Tenho que invoir. Amigos. Vocês andam a ver o Silo de uma maneira. Não andam? Vocês daqui uns tempos vão ver o Silo de outra maneira. O Silo vai aqui. Adquirir umas situações novas. Vocês não estão bem a ver o que é que vai passar. Mas vocês depois a percebem esta nova situação. Vocês depois vão-se a perceber aqui na mudança de seta. Não. Uma pequena mudança. Uma pequena. Uma pequenina. Mas não é já. Não é já. Ainda falta. Uma semaninha ou duas. Vocês vão-se a perceber quando chegar a situação. Detroit. ME. Isto é uma. Confidência para aqueles. Adeptos. Mais ferrenhos de WWE. Que estão. Nesta altura ainda a ver o episódio. Já com 15 minutos. 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 Como é que é ele mesmo que está cá hoje? Vamos rebentar amigos. Vamos rebentar com este mudal. É uma vingança. Está de ficar. Rival comigo. O cara é maluco né? Vai ter o que é que merece. Vai ter o que é que merece. Vai ter o que é que merece. Vamos ver se eu começo a atinar com os truques do... Os truques do The Rock. Há coisa a correr bemzinho. Bemzinho. Vamos lá embora. Vamos lá embora. Vamos lá embora ao combate. Vamos lá embora ao combate. Vamos lá embora ao combate. Que foco em plot line. Vou acabar com este gajinho sempre recorde. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Porque se está em arde. 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 E isto aqui em arde. Tem maria que os combates tem que durar mais que 20 minutos. Cada combate meu. É o ideal também. Por causa das estrelas e não sei que. E mais ganhamos. Mais coins. Mais coins. Se não estás no FIFA. Por falar nisso. Antes de ontem. Antes de ontem ser um videozinho épico de FIFA. Antes de ontem ser um videozinho épico de FIFA. Draft. Mais um. Mais um jogaço. E ofereci o. Nova série do canal amigo. O UFC. Não sei se já viste. Não viste. Mas se és fã de WWE. Tenho a certeza que vais curtir o UFC. Porque é dentro do mesmo género. É de combate. É dentro do ring. Só que. Há mais chanque. Acho que é. Das. Poucas diferenças. Podemos ter. É. Quer dizer. Podemos dizer que há muitas diferenças. Podemos dizer que há algumas. Não sei amigos. Digam vocês o que é que acham nos comentários da situação. Ui. Gander Reversal. Que tabuladas amigos. Cuidado com a situação. Muitos de vocês. Aliás. Muitos de vocês. Adeptos de. De fãs. Des WWE. Que gostam dos videos WWE. Que no canal de Suce. Me pediram. Para trazer. O UFC. Agora quer ver. Se vocês vão lá ver a situação. Quer ver. Se curtiram. Da nova personagem. No canal. Aham. Toma lá. O Dallas. Mesmo na cabeça. Mesmo na cabecinha. Da menina. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Você está. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Esse cara está. O The Rock. Ele está no chão. Ele está no chão. Ele está no chão. Ele precisa de poder. Colocar tudo aqui. Agora não. Aham. Olha o que é que o Rock tem que preparado aqui de cima das cordas. Ohhhh. Jesus! Couto do lado da minha fé que ele se engrapeitou. Oh my god. Eu vi ele com o cuto do meu pelo pulmão dentro. Olha como rápido ele está para recuperar aqui. Isso foi uma púmão dentro. Vai em jogada, não sei. Vai em jogado. Vai em jogada. Levanta-te lá. Posso te dizer, Seus, tu não precisa levantar os gás que eles levantam. Eu sei, só que seus, eu era ansioso, porque ele está sem parar então eu próprio me mando. E eu assurro-te que ele levanta bem lá com o máximo. Muito rápido para evitar isso. Oh, eu não sei de onde. Cuidado. Ai, 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 ai. Quase essa feia, amigo. E agora? Fando aqui, meu. Fando aqui, meu. Fando aqui até. Fando lá. Ele safa-se, meu. Ele safa-se. Se eles ia outra vez. Feito burro. Agora levaste a um bulldog, né? Feito burro. Agora levaste a um bulldog. Ah, deixa eu lá fazer um one. Ui, cai à conta. O segundo. Eu primeiro fiz o propósito, mas o segundo ia falhando. Ainda não posso, meu. Ai, eu quase que me safava. Senti, eu senti, eu senti. Senti, eu senti. Ele safava-se de hoje. Tô, mulele. Tô, mulele, dí, dí. Tô, mulele, dí, dí. Tô, mulele. Não posso me salvar o que já vimos. Tô, mulele. Ele não tem safa-se, meu. Ele não tem safa-se, meu. Como é que é possível? Bo, não vou facilitar logo à primeira vez. Não vou facilitar logo à primeira vez. Agora que eu tenho safa-se, oh... É agora que vais doar. Agora que vais doar. Tô, mulele. Tu não tens como safar. Agora não tens como safar. Aham. Tô, mulele, disto. Eu acho que este homem significa Business E aí ele é O sharpshooter O paino tem que ir E aí está a liberdade O que vai acontecer agora? Eu tenho que ir atrás Estava a fugir Estava a fazer ao contrário Este é um idiota Levanta-te lá Eu tenho aqui uma sininha para ti Olha Toma Como é o finish, amigo? Vamos lá ver aqui Special moves Ok, finisher é o people's elbow Pois, pois é Grounded upper body Ele tem que estar no chão virado para cima Temos aqui o sharpshooter Spinebuster, reshípro, rebond Standing in front, grounded lower body Ok, 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 ok Ok Ok, ok, oi? Ok, ok, oi? Uh, uh, há um doctor na casa? Doctor na casa? Eu estava com o badi virado para cima, mas não deu Hum Oh, Jesus These superstars looking for victory looking for momentum Você está certo sobre isso? Momentum é tão importante em um match assim E safa-se, meu E safa-se, meu O que está aqui? Ele está fazendo uma declaração aqui com este ataque Não está? Nós sabemos o que isto é Oh, Bo Dallas Bo Dallas Signature Signature do Bo Dallas Oh, meu Deus Se ele não tem chingo Não tem chingo Não tem chingo Se a panse-os Não sei o que é que tu vais fazer a tu Focke em tudo Ele tem E o chão está na hora Mas agora pensas que ele já ganha não Espera aí que o chão já vai dizer como é que é Quando tu espalhas faz uma canoa Vamos ver Tu ainda não estás a par disto Tu ainda não deves estar muito a par disto Não deves, não E safa-se, amigos E safa-se E safa-se Muito caro Spanbuster Oh, meu Deus Sinta-se Que bom para ele 1 2 Nooo Era bom demais à primeira Era bom demais para ser verdade Vanta-te, vanta-te, vanta-te Vanta-te Oh E que é isto? Mas ele... Ai, ele não ficou Ai, ele não ficou Ai, ele não ficou Isto é só na bafoga De uma figa Beleza Cuidado, ali está o suplex invertido Vanta-se Oh, cara Isso foi feito com a perfeição Boa dor Como ele ainda está consciente? Ele não fica, amigos Por isso é que não dá para fazer o finish, já achou? O que ele vai fazer aqui? O que ele vai fazer aqui? O que ele vai fazer aqui? Não dá para fazer o finish Porque levanta-se logo, meu Não, isso não é bom Ah, não dá Agora sim Agora sim Agora sim O que ele vai fazer aqui? O que ele vai fazer? 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 Mais um episódio épico Aliás O que ele vai fazer? O que ele vai fazer O que ele vai fazer? Sim